Eu sou Gustavo Gandra, eu sou o responsável pelo Bovali College, centro de entretenimento e artes aqui no Brasil. A localização do Bovali College, ela fica no coração da cidade de Calgary, na região de Alberta. Nós ficamos de frente ao City Hall, de frente ao C-Train. É uma das localizações mais privilegiadas da cidade. Nós somos uma instituição pública de mais de 55 anos, que tem um respeito e uma aceitação muito grande, inclusive pela população canadense. Como nós estamos falando de uma cidade que é um pouco menos povoada por estrangeiros, a gente consegue ter uma imersão cultural bastante grande. Tem a questão das Rock Mountains, é um passeio muito comum em Vancouver. A maioria dos alunos gostam de conhecer essa região. Tem toda a questão de desenvolvimento, é um destino que de fato agrega muito valor, entrega uma qualidade de vida sem igual. E hoje é a quarta maior cidade do Canadá, com a sua população entre mais ou menos 1 milhão e meio de habitantes em Alberta. Ter um parceiro tão importante quanto a One Education no Brasil é o que faz o nosso programa ganhar ainda mais força. Que hoje um programa de intercâmbio de peso como o nosso não acaba quando o aluno chega lá. Por mais que o aluno possa entrar em contato direto com a instituição, ele sempre vai ter um atendimento em inglês, ele sempre vai ter um atendimento um pouco mais limitado. A gente tem que pensar em seguro, em passagem aérea, a gente tem que pensar em acomodação. Ter um parceiro como a One Education hoje é praticamente facilitar o seu projeto, que de fato tem o nosso nome assinado embaixo. Hoje o Bovary College oferece mais de 100 programas entre todas as áreas e habilidades. programas atrativos aos alunos estrangeiros fica na casa de mais ou menos 46. Desde a área da saúde, de comunicação, tecnologia, negócio e principalmente a área a qual eu sou responsável, que é a área de entretenimento e artes. Então é um colégio muito bem estruturado, com cerca de mais ou menos 18 mil alunos, tendo em vista que quase 90% é de aluno nativo canadense, o que mais uma vez justifica a qualidade da instituição. O Canadá cresce muito e de uma forma muito acelerada dentro da área do entretenimento, TV, show, filmes, desenvolvimento de games, e entre essas, o que o aluno escolheu, tenho certeza que ele vai estar muito bem assusturado. O Bovary College é uma instituição pública canadense, então isso agrega um valor bastante importante na questão de benefício, inclusive o PGWP, que é um deles. Em relação aos programas do CEA, que é o Centro de Entretenimento e Artes, nós oferecemos hoje três programas de diploma avançado e um certificado. Todos os diplomas avançados são programas acelerados de três anos entregues em dois, que o aluno tem acesso a aplicar o PGWP de até três anos ao final do programa. Enquanto o certificado, ele também pode, só que como é um programa só de um ano, também acelerado, 18 meses entregues em 12, o aluno também consegue aplicar para o PGWP, porém de até um ano. O Bovary College oferece bolsa para todos os seus programas, mas são bolsas de volume pequeno. Hoje, os programas os quais oferecemos uma bolsa mais agressiva, está dentro do Centro de Entretenimento e Artes. Todos esses programas de diploma avançado, eles oferecem até 30% do valor total do programa de bolsa, chegando a mais ou menos 19.500 dólares de bolsa para que o aluno possa utilizar no valor total do Twisha. E para aqueles alunos que optam pelo certificado e, posteriormente, venham a fazer um diploma avançado, automaticamente ele é elegível a ganhar bolsa máxima de 19.500 dólares, sempre classificadas de acordo com o portfólio do aluno. Mas, via de regra, uma vez aceito nesses programas, automaticamente alguma bolsa ele vai receber, ressaltando que apenas os programas avançados. Dentro do próprio College, a gente tem um Career Center, onde nós ajudamos os alunos com as suas colocações, e também existe um segundo dentro do CEA, do Centro de Entretenimento e Artes, também focado em ajudar os alunos a fazerem as suas colocações. O Bovary College, ele tem um rate de empregabilidade dos alunos após formação de 88%. Hoje, a gente tem uma média de, mais ou menos, 90% de alunos que terminaram o programa e estão empregados dentro da indústria. Hoje, a gente conta com parcerias com estúdios espalhados, não só pelo Canadá, mas também pelo mundo inteiro, que normalmente abrem as portas para os nossos alunos de início. A gente está falando de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Fish and Flight. E poder trabalhar com isso, ter a oportunidade de sair do país, agregar conhecimento, o importante é sempre focar que é possível e que nem sempre é tão difícil quanto as pessoas pensam. E aí